Então tá, olha aqui ó, valendo agora de verdade, vamos lá. Agora de verdade, então mais um brinde. Mais um brinde. Aos nossos surtos e loucuras. De empreendedores e CLTs da vida. Que comece o freak show. Acho que a gente tem muitos assuntos a abordar quando a gente fala sobre empreendedores. E hoje você é a hostess do podcast, a gente pode... Que chique. Olha, exatamente, a gente pode alternar na próxima. Então na próxima você vai ser o hostess e eu vou falar. Apesar que eu falo demais, então eu vou deixar você hoje. Não, pode complementar o que for necessário. Ok. Então, de onde que surgiu a ideia da T-Filmes e o que você tá prospectando pro seu futuro nela? Uau. Tá. De onde surgiu, ela surgiu depois que eu fiquei dois anos como CLT. Porque eu acho assim, tipo, tudo foi uma construção. Ai, CLT sofre. Eu acho que eu consigo resumir a minha vida profissional de passar por experiências e realmente ter degraus de autoconfiança. Eu acho que foi bem isso. Então, eu fiz a faculdade de produção audiovisual e aí eu sempre tinha vontade de fazer uns videozinhos, uns curtas-metragens, mas eu nunca tive a confiança de poder fazer um. Porque eu sempre me sentia... Ai, não tá na hora. Ai, ainda não sei fazer perfeito. E não sei o quê. E aí você fica, tipo, postergando muita coisa, porque você tem que sair perfeito, né? Um bom virginiano. Eu pensava muito pra executar e não executava. Aí que entra o problema. Muita gente é assim. Eu já fui assim. Já? Já. Tá. Ainda são um pouco. Mas aí eu consegui, né? Um estágio numa TV de São Caetano digital aqui, né? E foi uma experiência, assim, tipo, fora do padrão das pessoas que começam a trabalhar. Eu vi que existia, né? No Facebook, tipo, alguém começando uma TV em São Caetano. E eu tava saindo da faculdade ali, quase. Aí eu já joguei um quero fazer um estágio. Pá! Na lata, assim. Legal a iniciativa. Foi isso. E aí você vai todo inseguro, né? Não sei o quê. Aí você vai aprendendo. Eu comecei a trabalhar lá. Eles só me ensinaram, tipo, o básico. Eu vou colocar no ar o programa. E aí eles saíram. Me ensinaram ali a operar. E depois foi mudando a administração e tal. E eu fui ficando nessa empresa. Mas aí eu me senti o quê? Engessado. Porque você tá naquela parte jovem da vida que você quer criar, você quer desenvolver, você quer colocar coisas novas. E o mundo te segura. Porque, ai, o que a verba não pode. Porque você é só um funcionário. O que você... Entendeu? Entendi. Você fala, não, mas dá pra ser melhor. Não, mas todo mundo faz assim. Essa que é a coisa que me pegou. E eu era uma pessoa muito insatisfeita com isso. Então, eu tinha amizade com o produtor lá e a gente saiu pra poder seguir um rolê de empreendedor, assim, de tipo, e fazer o nosso rolê. Uma coisa assim, com conceito, que a gente acreditasse. Então, isso que foi o motor pra que tudo isso chegasse aonde chegou. Vários passos com isso. E aí, quando eu comecei a empreender, e tipo, ah, beleza, agora tem uma câmera, tem um computador pra editar, e tem uma ideia na cabeça e uma vontade. E aí eu começava a analisar o mercado. E o mercado oferecia o quê? Varejo. Só isso. Você entrava no Facebook, no YouTube, não sei o quê, e todas as empresas faziam a mesma coisa, aquela coisa bem antiga, aquela coisa meio... Maçante. Maçante. E pra gente que é jovem, assim, a nossa jovem tem 30 anos. A gente é Gen Z. Você é Gen Z, eu sou millennial. Mas o millennial tá contando também. Tá bom. E aí, tipo, a parte crítica das coisas começou a ficar muito forte, assim, sabe? De você olhar e falar assim, as pessoas assistem isso, tipo, gostam disso. Por que que isso vende? E parece que era uma coisa que eles estavam empurrando de um passado, aí modernizou as coisas, mas ficou segurando o passado, sabe? Sim. E aí eu não me contentava com isso. E aí eu consegui ter alguns parceiros que pudessem fazer esse intermédio entre o que eu tinha a oferecer e o cliente que queria algo diferente. Então eu tive vários parceiros durante essa caminhada que me deram essa liberdade criativa pra eu poder romper esse padrão do mercado que tava meio toscão. e eu gostava muito de seguir várias referências gringas mesmo, assim. Então tinham vários canais no YouTube que eu já via as pessoas criando conteúdos diferentes, mais humanizados, com um olhar mais cinematográfico. E aí eu falei, eu quero isso. Eu amo a rap, né? Eu não posso falar nada porque eu adoro, tipo, eu sou muito visual. Então, pra mim, a entrega de um conteúdo tem que ser com excelência. E eu encontrei isso na T-Filmes. É. E você é toda Pinterest, né? Nossa, eu sou a louca do Pinterest. Eu vejo tudo ali, por exemplo, a xícara, tem que ornar a cor e a luz e tudo. Então eu sou bem assim mesmo. Fazer uma coisa estética, né? Sim. E por que não? Então, por que não? E aí o que eu enxergava era que não tinha profissionais no mercado na época que entregassem algo com essa estética. E eu falei, eu quero ser o cara que vai entregar essa estética. E aí foi nisso que eu fui focando e desenvolvendo e aprendendo muito. Porque não é só o material que você vai entregar, afinal. Você tem que aprender a administrar uma empresa. Sim. Você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que ter um autodesenvolvimento. Você tem que ter um monte de coisa. Não é só, tipo, vou fazer um videozinho bonitinho. Você tem que saber cuidar da sua vida e da sua empresa. Sim. E é aí onde entra o freak show. Porque como que é organizar uma pequena empresa, um pequeno empreendimento, sendo o seu financeiro, o seu RH, o seu marketing, a sua produção de conteúdo, o seu, sei lá, estoquista, sendo tudo ao mesmo tempo. E ainda tendo que cuidar da sua vida. É. Aí que entra o problema do... Não é problema, mas o desafio do microempreendedor. Sim. Porque, assim, tipo, na minha visão, quando você está CLT, você conquistou ali aquela vaga que você queria. E você tem, tipo, um controle ali da sua rotina. Mais ou menos, depende da empresa, né? Tudo mais, do RH também. E quando você é empreendedor, você não tem muitos limites. Você que está fazendo tudo. Então, para você encontrar um desequilíbrio nisso tudo, é muito fácil. Sim. Encontrar um desespero. Você sair de, tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Socorro. Aí vem a síndrome do impostor, vem a falta de confiança no que você está fazendo. O burnout. Pode vir o burnout, né? Uma estafa, uma exaustão. E a desistência. Então, eu acho que é muito alta, né? O índice de microempresas que fecham. Sim. Porque não aguenta tudo isso. Inclusive, eu estou fechando. Brincadeira. Nunca, nunca. Então, assim, tipo, eu fui com calma. Eu tive, né? Um ambiente muito propício que me ajudou a ter calma nisso tudo e ainda aos poucos, né? Mas é aquilo que eu te falei. Eu tive muitas pessoas que acreditaram na minha ideia. Eu acreditei na ideia deles também. E que ajudam, né? Tipo, cada um faz um pouquinho e você vai aprendendo com esses parceiros. E quando eu fui abrir o primeiro estúdio de podcast, nesse ano, eu fui com um amigo meu, que ele era produtor. Então, a gente fez um esquema. Tipo, ele é comunicativo. Então, ele ia atrás dos clientes e fazia a produção para mim das coisas. E eu entregava o resultado com excelência. E assim, a gente foi. Tipo, beleza, vamos dar conta. Aí que entra as coisas que a gente aprende no caminho. Eu posso dizer que deu certo, mas que a gente precisava aprender muita coisa antes. Mas esses desafios e essas pedras que vieram no caminho e todo esse aprendizado, de fato, foram um sucesso? Sim, faz parte. Eu acho que tudo fez parte porque o meu autodesenvolvimento foi muito grande nesse período. Sim. O seu desafio, até o seu limite, até onde eu posso chegar, até onde eu vou alcançar. É, eu acho que assim... Eu me joguei nesse desafio porque eu queria saber também até onde que eu consigo, né? Os meus limites. E foi muito intenso tudo. Tipo, foi muito rápido. A gente tinha uma carteira de clientes rápida. Tipo, entrou assim e pá. Mas a responsabilidade era muito grande. E aí entra, tipo, questão de equipe. E aí, vamos ampliar? Vamos. E cadê a gestão do RH? E cadê o budget? É, cadê o budget? Cadê o RH? Sim. E como empreendedor pequeno, a gente fazia tudo. Então, trabalhos paralelos para conseguir manter a estrutura rodando. Sim. Então, assim, eram muitos ramos ao mesmo tempo para poucas pessoas. E isso começa a gerar exaustão. E a exaustão começa... A frustrar. Ela te deixa menos tolerante a muitas coisas. E aí, isso começa a dificultar. Então, você começa a entrar num estágio em que, assim, você não consegue mais dar conta de tudo aquilo. De você ter que administrar uma empresa, administrar as pessoas, administrar o conteúdo que você está entregando. E administrar a educação das pessoas que estão com você. Sim. Porque quando a gente abre uma empresa, a gente coloca muito a nossa cultura nela, né? E você colocou a sua cultura. Você tem uma cultura na T-Filmes. E você precisa ensinar para os seus funcionários. Isso é um desafio. Você ia falar outra coisa. É. E o problema, assim, que a gente fez tudo isso com o carro andando, né? Então, beleza. A gente tem uma galera para aprender a fazer as coisas e me desafogar. Só que, para eu ensinar essa galera e me desafogar, eu preciso parar o que eu estou fazendo. Sim. E esse foi o problema. Porque eu não conseguia. Ou eu ensinava, ou eu fazia as coisas que tinha que fazer. Então, não tinha muito... Era um caos. Foi um caos. Você precisava contratar alguém que pudesse ensinar a pessoa que você está contratando para trabalhar com você. É. E muita coisa, assim, vai de... Eu pensava nisso, assim, tipo, você tem que saber delegar quando você está empreendendo. Isso é importante. E você quer crescer. Senão, você vira o funcionário da sua própria empresa para sempre. Sim. Então, eu preciso achar pessoas. E aí você... Nossa, é muita coisa porque envolve psicologia. Envolve a cultura da pessoa, o ambiente que ela viveu. Sim. As coisas que ela almeja, as referências que ela tem. Os problemas pessoais que essa pessoa está lidando. Exato. Que também é um ser humano ali, não é uma máquina, né? Sim. O RH funciona. Gente, o RH funciona de uma empresa. Porque é muito louco, né? Você está lidando com outra pessoa. E aí isso faz com que os problemas da outra pessoa se tornem os seus. E aí, sei lá, tantas coisas envolvidas, né? Que podem atrapalhar. Podem beneficiar demais a sua empresa. Podem fazer a sua empresa crescer de uma maneira significativa. Mas também pode te derrubar, né? É, porque eu acho que, assim, tipo, do jeito que eu sou, eu tenho, tipo, uma metodologia que vai fora do padrão. Um pouquinho, um pouquinho. Não estou falando que, tipo, ah, meu Deus, é super inovador. Não. Mas eu tenho referências. É inovador e revolucionário? Não. É um método um pouco diferenciado, entendeu? E aí as pessoas têm que entender isso e abraçar. E, tipo, ah, beleza, é assim. Mas isso é uma flexibilidade da pessoa também, né? Então, é muita coisinha. E você quer um método porque, assim, o que vende é o vídeo que você faz. Ok. Aí a outra pessoa fazer o vídeo, ela tem que ter o mesmo feeling que você. Aí que ferra. É, verdade, é complicado. Mas, tá, e aí entrando um pouco no você. Como que você, Jean, lidava com a sua vida tendo todos esses problemas, mas, assim, hoje encontrando a solução? Hoje você encontrou a solução aos seus problemas? Como eu falei, tipo, foi um período de muito aprendizado para muita coisa. E me tirou da zona de conforto, assim, me jogou para fora da janela. Então, eu sou uma pessoa que gostava muito de ficar... Eu, tipo, eu só fazia, tipo, produções pontuais, né? Então, eu tinha um osso criativo muito grande. Então, eu conseguia ter tempo para digerir, para pensar, para criar, para executar e tal. Então, era um ritmo diferente. E aí, depois, quando eu fui para o estúdio, já sabia que ia ser uma coisa um pouco mais intensa. Mas, é uma coisa que eu abracei. E eu sabia disso. Mas, foi uma coisa, assim, que começou a... Eu comecei a me negligenciar, pessoalmente, muito. Entendeu? Então, eu saía, sei lá, aos oito da manhã, chegava às nove da noite. Saía às oito da manhã, chegava às nove da noite. Saía às oito da manhã, chegava às nove da noite. E aí, você chega cansado, exausta, você só toma um banho, come alguma coisa e dorme. Aí, você se acorda e já se arrasta para continuar o caos que você está tentando segurar. Então, pessoalmente, eu me negligenciei muito a ponto de chegar numa exaustão emocional forte, assim. E eu estava identificando. Aí, que eu fui aprendendo meus limites. Tipo, ah, consigo ir até aqui. Ah, mas tem gente que consegue, além de fazer workaholic e passa o fim de semana, a semana inteira trabalhando. Beleza, mas eu aprendi que eu não sou assim. E eu não consigo. E que cada um tem um limite diferente. E também ajudou, porque muito dos clientes e dos programas que a gente fazia era sobre saúde mental. Então, assim, foi uma jornada de muito conhecimento que a gente foi adquirindo e tentando aplicar na prática. Mas não tinha tempo hábil nem recursos suficientes para isso acontecer, né? E aí, mas a gente tendo a consciência dos nossos limites, depois a gente foi, tipo, chegando e conversando. Tipo, olha, isso daqui é o meu limite. Tipo, eu não consigo além disso. Estou ficando doente a partir disso. E, pelo menos assim, tipo, as parcerias que a gente tinha ali entendiam isso, né? O meu sócio entendia isso. Então, a gente chegou a uma conclusão, tipo, a gente precisa parar um pouco, respirar, sentir algo mais leve, diferente, sair do caos que a gente estava vivendo. E essa foi a oportunidade que eu consegui, tipo, beleza, agora vou tirar um tempo, vou entregar tudo que eu preciso entregar e chegar a um tempo de recetagem, assim. De você parar e se reiniciar e, tipo, tá, agora vamos, com conhecimento, começar a coisa não do zero, mas já com uma experiência, né? Então, ok, saúde mental a gente já sabe que é um ponto que precisa. O primordial. Horário de trabalho, tal, não sei o quê, separar um pouquinho, não sentir culpas e se acrescentar na sua própria agenda. Que isso é muito importante, que a gente fala, ah, é frescura, não sei o quê, ah, vagabundo, não. Isso é necessário para quem quer entregar um conteúdo de excelência, entendeu? Entendi. E o que você faz hoje para você? Quais são os altos cuidados que você tem com você? Tá. Eu sei os meus limites, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso da minha manhã, entendeu? Sim, eu tenho isso em comum. A minha manhã é a principal. E eu não tenho culpa de não trabalhar oito horas por dia, entendeu? Eu sei o quanto que eu consigo entregar e quanto que eu sei ser produtivo num dia. Tem dia que eu consigo, sim, entregar mais coisa e tem dia que você fala assim, meu, hoje não dá. Porque se eu fizer algo agora, respeitando os prazos, obviamente, mas se eu fizer algo agora que você não está sentindo bem, que você está desequilibrado, precisa cuidar de outras áreas ali rapidinho da sua vida, eu cuido dessa área, entendeu? Para que o conteúdo que eu preciso entregar depois não seja prejudicado. Porque eu prezo por isso. Não adianta sair e fazer pastelão, entendeu? Sim. E, nossa, aí as manhãs são... É o momento perfeito, né? Você acorda e você toma o seu café da manhã. Sim. Você relaxa. Algumas pessoas lêem livro. Eu gosto de fazer o meu devocional pela manhã. Não estou podendo agora, não sei se tem horário para as coisas, infelizmente, mas é uma delícia aproveitar a manhã. E aí você consegue trabalhar tão bem depois, né? Tipo assim, você, ai, tá bom. Relaxei. Dez horas, vamos. Isso. Né? Tipo... Exato. Onze horas, meio dia, está ali. A gente consegue entregar. E o que você normalmente faz... Não, na verdade, como que você entende quando você está ultrapassando seus limites? Você começa a ficar desequilibrado emocionalmente e você fica forçando uma situação. Eu sei que tem casos e casos dentro da profissão que você precisa dar um pouquinho mais do que você consegue. E está tudo bem porque são coisas esporádicas. Mas quando isso se torna uma rotina, a sessão se torna regra. Isso começa a te adoecer. Então, você começa a ficar uma pessoa mal-humorada. Você começa a negligenciar a sua saúde, a sua higiene, seus relacionamentos. E você começa, tipo, a ficar no modo automático que você vê que você está forçando, entendeu? É como se tivesse, assim, para quem dirige, o carro está pedindo marcha e você está mantendo uma que não é sustentável. Entendi. E entrando nesse assunto de forçar, como que você entende que está forçando demais a barra na sua vida pessoal? De relacionamentos... Pode ser. Pessoais. Pode ser. E quando você expõe suas limitações e o outro não está respeitando essas limitações? Aí o outro está forçando a barra. Sim. Então, você impõe o seu limite e o outro está ali... Eu não digo impor, assim, que parece que eu sou meio agressivo, né? Tipo, ah, eu tenho... Mas, assim, tipo... Para mim, não. Para mim, eu imponho mesmo. Cada um, cada um. Eu sou colérica, né? Já dá para perceber. Então, eu sou mais filmática, eu sou uma pessoa de boas. Verdade. Mas... Tem que ver o temperamento. É, hoje eu sei me posicionar do tipo, olha, sei lá, ah, eu quero que faça isso e isso. Olha, eu consigo entregar isso e isso. Mas eu quero isso e isso. Olha, eu consigo entregar isso e isso. Mas eu preciso daquilo. Então, assim, você pode procurar outra pessoa. Isso no âmbito profissional. Sim. Agora, no âmbito mais de relacionamentos pessoais e tal, é tipo, olha, eu não gosto disso. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, tipo, está me fazendo mal. Mas ela continua fazendo. Falei, olha, então eu vou me afastar. Então, eu não sou uma pessoa que faz conflitos. Eu só, tipo, me afasto. Entendi. Aí se a pessoa pergunta, eu falo, olha, eu falei para você que eu não me sinto bem com isso. Então, eu prefiro me afastar. E eu não vejo, assim, tipo, como um problema, como um conflito, assim, tipo, ah, vou brigar com ela. Não, é só, tipo, olha, não está rolando para mim. Eu preciso de um tempo. Então, é isso. O que te faz dar um tempo? Eu sei quando as coisas não estão condizentes com o que eu acredito. Eu acho que, assim, a questão de valores e de mindset, vamos dizer, é uma coisa que pesa muito para mim. Entendi. Quando a pessoa não tem ali o mesmo mindset que o seu, não acorda às seis horas da manhã. Não precisa ter o mesmo. Eu estou brincando, eu estou brincando. Mas, às vezes, quando eu vejo que a pessoa, assim, ela é, assim, descontrolada na própria vida dela. E isso acaba vazando na minha. Entendi. Aí, eu já, tipo, opa, deixou. Entendi. Ou o meu jeito de ser prejudica o jeito de uma outra pessoa. E aí, também, você pode acabar tendo esses afastamentos, né? Eu não suporto muito. Pouco tolerante. Eu sou pouco tolerante. Mas, não num sentido ruim das coisas, mas é porque eu me conheço. E eu sei até onde eu vou. Eu conheço os meus limites. E, se passar disso, eu já não consigo ir mais. Eu não consigo tolerar estar num relacionamento, estar numa situação onde aquilo está me incomodando muito. Lógico que eu não vou explodir, que eu não vou brigar. E vou me comunicar de maneira assertiva, né? De, olha, isso aqui, pra mim, não vai. Não rola. Não vou até aí. E aí, tudo bem. Se pra pessoa rola, então, ela que procure alguém que, né? Seja compatível a ela. E aí, eu já não... E aí, eu me afasto. Também, se essa pessoa de me afastar completamente. Mas, assim, eu me afasto 100%. Não existe esse negócio de, ai, vou me afastar, mas eu tô aqui, sabe? Eu não. Eu já sou... Eu me afasto, mas tô aqui. Porque é uma coisa, assim, tipo... Porque eu posso também estar fazendo coisas. Que eu não sei. Sim, sim. Que é tóxico, enfim. E a gente vai aprendendo. Porque eu, olhando pro meu passado, eu falava, nossa, que pessoa insuportável. Mas você se achava insuportável? Hoje, olhando pra trás, sim. Entendi. Porque... Antes, eu queria mudar todo mundo. Tipo, olha, gente, esse é o jeito certo de ser, de viver, de fazer, de comer, disso. E aí, eu falo, não, todo mundo tem que seguir isso. E eu não respeitava a individualidade das pessoas. E o legal é cada um ter a sua individualidade. Sim. Porque se todo mundo fosse igual ao Jean, ia ser tão, tipo, chato. Se todo mundo fosse igual à Laís, ia ser muito chato. Tipo, acho que é legal ser surpreendido. Por exemplo, você demonstra amor de uma maneira. E aí, quando você recebe de uma maneira diferente, mas você sabe que aquilo é amor, te deixa tudo mais, né? Mágico. É. Essa questão de se surpreender é uma coisa que eu tava fazendo muito nesses últimos dias. Então, eu analisei agora, tipo, consegui fazer uma pausa, né? Um sabático de uma semana. Em que eu falei assim, olha, essa versão do Jean precisa ser atualizada. Urgente. E eu comecei a observar várias coisinhas, manias, limitações que eu acreditava ter e intolerâncias que eu não queria trabalhar. Né? Então... Não queria trabalhar em você. Isso. Porque o quê? Você tende a ficar na zona de conforto e não sair de lá. Mas aí, se você fica ali, você não se desenvolve nunca pra frente. Sim, é verdade. Você vai ficar ali até... Tem pessoas que ficam eternamente, né? E aí, eu me permiti várias coisas. Tipo, ai, estilo musical. Ah, você gosta de tal coisa? Não. Mas eu vou escutar. Mas você gostou? Eu acho que tem muita ligação com o que você acha que aquilo remete a alguma coisa, tipo, um ambiente, uma situação. Sim. Então, pra mim, música tem muita coisa atrelada a significados. Música é uma semiótica. Sei lá, tipo, é um pagodinho. Você curte? Não, mas onde que... Aqui me remete isso. E sim. Aí, eu visualizo o ambiente e falo, será que eu me encaixo aqui? Nossa, eu sou assim. Eu sou assim. É uma música eletrônica muito pesada. E, tipo, aí eu começo a ver rave. Mas aí, eu começo, tipo, a fazer ligações com pessoas que escutavam isso. E se eu gosto do mindset daquela pessoa. Então, é muita coisa ligada, entendeu? Eu sou uma pessoa que, assim, que eu... Eu não me fecho muito a estilo musical. Mas é, tipo, músicas em específico, tipo... Entendi. Entendeu? Porque me remete a alguma coisa. Entendi. Tem um significado por trás. Sei lá, a Michael Jackson me lembra do meu pai. Às vezes isso traz um significado ruim, às vezes traz um significado bom. Então, pra algumas pessoas isso é reconfortante, se sente em casa. Mas, pra outras, é tipo, meu Deus, que caos. Entendeu? Sabe o que, pra mim, um estilo musical que buga a minha cabeça? O forró. O forró. O forró, ele me lembra a minha casa. Eu cresci ouvindo forró. Sou do Nordeste. Mas, hoje, pelo meu lifestyle, forró é caos. Eu não consigo ouvir forró. Porque você já atrelou o significado. Exatamente, exatamente. Eu não consigo ouvir. Mas, se eu for pro Nordeste escutar forró, pra mim... Nossa, que nostalgia de quando eu era criança. E a minha mãe colocava e tal, banda e tal. Então, forró, hoje em dia, pra mim, é um caos. Eu não sei muito bem ali associar, exatamente. E esse foi o exercício que eu estava fazendo. Eu estava rompendo esses significados que, pra mim, não estavam me levando pra frente. Só pra trás. Me perrava. E eu falei, eu preciso ressignificar coisas e sair da minha zona de conforto. Então, eu fiz isso. É limites físicos, do tipo... Ah, eu sou uma pessoa que sai, mas não gosta de muita gente. Depois volta pra casa pra se recarregar. E aí, eu me forcei a ficar mais tempo fora. A empurrar um pouco os limites do meu físico. Por exemplo, até fazer exercício de manhã. Que era uma coisa que, tipo, você vai, você faz. Mas, o quê? A mente bloqueia o que, tipo... Ai, pra que eu vou fazer isso? Ai, então eu não tô afim. Não. Você tem que, tipo, romper os padrões. Ai, mas vai dizer que o seu sonho de ser a esposa do Pilates, de acordar às dez da manhã e ir pro Pilates, não era real. Então, é que às vezes você fala assim, ah, isso aqui é legal, mas não dá pra mim. Ou é impossível. Aí você está criando bloqueio pra você mesmo. Tipo, você fala, ai, não dá, não consigo, é impossível. Não, gente, é só você achar o caminho de pensamento que aquilo se torna possível. É isso, entendeu? E aí, você tem que parar pra trabalhar esse caminho. Como é que eu faço isso ser algo prazeroso pra mim? O que eu preciso atrelar a isso, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, eu comecei a fazer aqueles exercícios na TV, assim, o fitness, não sei o quê. Que legal. E aí eu falava, tá, daí todos os exercícios que tem, aí eu falava, ah, coisa meio brega, meio padrãozão. Não. Aí eu comecei, não, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter um pouquinho de bem-estar, eu sei que isso daí vai promover hormônios e benefícios pro meu corpo e que depois isso vai me fazer bem. Aí eu comecei, tipo, beleza, então vamos fazer um yoga, vamos fazer um core, vamos fazer um... Pilates. Pilates. Aí eu falava, ah, mas Pilates é frescurinha, coisa de bichinho, não. Tipo, mano, vou fazer melhor do que não fazer. Exatamente. Ai, gente, Pilates é a melhor coisa que tem, não tem a... Assim. Faço certo, não sei, tô aprendendo, mas eu vejo benefícios, entendeu? Sim. Por que a gente faz o que a gente faz? Vamos ampliar no plural. A filosofia, é. Exato. Vamos entrar aqui numa crise existencial. A gente é muito visual, né? A gente vai muito pelo que a gente vê. E será que a gente tá fazendo as coisas que a gente faz somente porque a gente idealiza aquilo ali que a gente vê? Ou a gente se limita somente ao que a gente vive, aquele meio, a bolha? Porque a gente vive numa bolha, né? Nós, aqui falando eu e você, a gente vive numa bolha muito pequena, onde, pra nós, abate-o é o nosso conceito, é o nosso rolê. Mas, pra muitas pessoas, abate-o é só um lugar superfaturado que porcaria, né? Pra que pagar 20 reais no sorvete, tá? Ai. Vai no McDonald's. Vai no McDonald's. Toma uma casquinha no McDonald's. É, eu acho que, assim, tipo, tem várias coisas que eu quero abordar aí nesse tema. E um deles é, assim, quando a gente é adulto, a gente só tá continuando a brincadeira de quando era criança. A gente tá tornando real a nossa brincadeira, talvez. Exatamente. Então, tem gente que, assim, tipo, quando é criança, tipo, eu gostava de filmar meus legos e fazer historinhas com eles, ou até brincar de escritório, brincar de lojinha, essas coisas assim. E aí, depois você chega numa idade que todo mundo pergunta o que você quer ser quando você sair daqui da escola, não sei o quê. Aí você tem que escolher uma faculdade, uma profissão. E aí você vai escolher alguma coisa que você gosta. E o que gosta... Tá ali na brincadeira. Às vezes tá remetido, entendeu? Entendeu? Entendi. É uma brincadeira. Então, por isso que é importante a infância também. Então, era uma coisa assim. Quando eu fiz a primeira faculdade, a gente tenta, tipo, agradar todo mundo. Então, fala, ai, tem que fazer TI porque dá dinheiro, não sei o quê. Mas eu não sabia se era isso. E aí eu fiz um ano e meio de TI, vi que não era aquilo que eu gostava. E eu falei, como é que eu vou trabalhar num negócio em que eu fico super estressado e não dou conta do que tem que fazer? Né? Tipo, segurança da informação. Você tinha que aprender toda a questão da programação, você tá sempre um passo à frente, não sei o quê. Eu falei, mano, não, não dá, não consigo. Não é isso? Eu não brincava disso. Dá. Dá dinheiro. Gostava de informática? Gostava. Mas não esse ponto. De ser uma profissão. E o que eu gostava de fazer? Vídeo. E aí eu fiz o quê? Comecei a fazer a faculdade de audiovisual junto. E em seis meses eu já falei, é isso que eu quero. Aí eu tranquei a faculdade de TI e fui fazer audiovisual e amei. E eu falei, estou agora realizando meus sonhos. Tornando realidade. Passo. Uma coisa engraçada, esses dias que eu estava conversando com a minha mãe, era que ela falou, nossa, eu nunca imaginei que você faria marketing, porque meu sonho era que você fosse dentista, você ia ser uma dentista tão linda. Eu imaginava você de branco e, sei lá, no seu consultório. E eu falei, eu nasci para isso. Eu nasci sendo marketing, né? Comunicativa. Sempre gostei de brincar que eu era jornalista, que eu era, sei lá, as minhas bonecas estavam ali sempre envolvidas na moda, eu sempre gostei de brincar de boneca. E como não marketing de moda, né? Como não isso? Porque eu nasci para isso. Então, tipo, eu acho que é muito... Realmente isso, a gente, quando é adulto, a gente realiza os nossos sonhos de infância. Sim. Você continua a brincadeira de uma forma mais aceitável para o mundo adulto. De uma forma mais louca, assim, com o olho, assim, piscando, tomando chá. Mas vai. Tem gente que gosta do que, tipo, sei lá. É que as profissões, elas vão, assim, tipo... Elas pegam mais ou menos o que você tinha de potencial ali e aplicam em alguma coisa, né? Então, ah, eu gostava de fazer muito vídeo. Tá, como que é o vídeo para o mercado. Aí você só vai adaptando, mas a essência ainda está ali, entendeu? Tipo, o que é o quê? Ah, eu quero transmitir algo visualmente legal, meio cinematográfico, não sei o quê, com qualidade. É o que eu aprecio. Eu acho que é isso. Tipo, o que você aprecia. Sim. E aí você tenta transformar isso na sua profissão. Gente, que bom que você hoje é um empresário. É, com os seus desafios e você enfrenta, normal, né? Exatamente. Mas hoje você tornou realidade a sua brincadeira de gravar os seus Legos. Sim. E agora são pessoas. E agora são pessoas. E quem sabe, não, um dia, futuramente, logo em breve, você não grave para uma marca de Legos. Já pensou em colocar isso no seu vision board de 2024? É, pode ser, entendeu? É uma possibilidade. Nossa, eu gostava muito de criar historinhas. Olha aí, tá vendo? Você já tá criando um enredo, uma vertente, um braço da T-Filmes. Eu já tentei resgatar esses vídeos que eu fazia, aí eu não consegui. Eu acho que foi para o computador lá, que foi para o lixo. Eu criei vários logins no INUXP lá. E aí sumiu. Mas, sim. Por que não? Por que não? Eu acho isso legal. Você já pode colocar no seu vision board de 2024. Eu tenho o meu. De 2023, só faltam duas coisas para acontecer esse ano. Nossa. De resto, tudo aconteceu o que eu queria. Tudo. E o que estava na sua lista? Eu posso contar, né? As que aconteceu. As que não aconteceu, ainda não vou contar. Tá. Coloquei muitas coisas. Coloquei que eu queria viajar para Maceió. Check. Coloquei que eu queria pregar. Check. Consegui pregar. Coloquei que eu queria fazer atividade física. Check também. Tenho uma vida ativa. Queria fazer uma amizade que fosse muito compatível com a minha. Comigo, desculpa. Check. E eu encontrei. No lifestyle. Mano, juro por Deus, Jean. Eu coloquei no meu vision board que eu queria ter amigos que fossem... Que tivessem o mesmo lifestyle que o meu. Que gostassem das mesmas coisas que eu. Porque é muito difícil isso hoje em dia, né? A gente encontrar pessoas. Pessoas são diferentes e está tudo bem. Mas eu queria encontrar alguém que fosse, assim, compatível. Sim. Na amizade mesmo. Eu queria ter amigos que eu pudesse viver. Coisas que eu gosto com os meus amigos. E eu achei. Mano, foi bizarro, assim. Foi do nada. Foi espontâneo, né? Foi. E teve mais coisas também, né? Me alimentar melhor. Coloquei... Ainda estou aqui. Isso aí... Eu acho que são três coisas, então, que faltam, né? Porque me alimentar bem também, não. Mas já está um progresso. Mas sim, já está um progresso. Já estou tomando um chá, já é uma coisa. Então, assim, eu coloquei várias coisas que eu queria. E muitas das coisas aconteceram. Agora só faltam duas. Que eu acho que uma não vai acontecer esse ano. Eu acho que não. Porque está muito em cima. A gente já está quase novembro aí. Falta muito pouco para o ano acabar. Mas pode ser que aconteça. E a outra também está, assim, muito... Está se arrastando, assim, para acontecer. Mas eu já vi... Eu já vi... O meu olho brilhou hoje. Eu recebi uma notícia hoje de que talvez... Eu estava desistindo também. Mas talvez aconteça. E aí é isso. Então, cria. Mas é segredo. Eu não vou contar por quê, né? Não vou expor aqui. Mas e você? O que você almeja para 2024, para a gente encerrar? Que já está muito tarde. Eita, tá. É, né? A gente já passou dos limites. Eu acho assim. Em 2022, eu já estava empurrando um Jean que já não servia mais. E que eu precisava atualizar a identidade porque eu estava sofrendo muito internamente. Porque eu vivia no passado. E aí eu falei, preciso dar uma atualizada nisso aí. Então, esse ano foi enfrentar um desafio profissional diferente, amizades diferentes e que fossem realmente também compatíveis com o ritmo de vida. E o tipo de pensamento e tal, não sei o quê. Então, foi assim, tipo, as coisas se juntando sozinhas e eu não forcei nada. E isso tem acontecido legal. E aí vários cantinhos da vida, né? Aí vai o profissional, o pessoal, às vezes também um pouquinho de relacionamento. Então, a gente vai... Eu fui desenvolvendo muita coisa esse ano. Não sei se voluntariamente ou voluntariamente. Acho que voluntariamente, né? Sim. Eu me joguei para fazer uma atualização de identidade real, assim. Então, acho assim, o 2024 vai ser consequência de estudo. Eu estou esperando o que vai sair disso que eu estou fazendo, sabe? Então, você plantou de 2022 a 2023 e 2024 vai ser a colheita. É, na verdade, eu plantei só esse ano, na verdade. Ah, tá, desculpa. Então, em 2022 eu tive consciência de que eu precisava plantar. Entendi. Foi isso. Então, isso demorou um ano. Quando você viu ali que alguma coisa estava errada. É, aí você tenta segurar, só que você está forçando. Mas você sabe que, tipo... Entendi. Não é aquilo que você precisa atualizar. Aí agora, esse ano foi o ano da prática. Sim. Que você exerceu ali exatamente o que você queria mudar. E ano que vem você vai colher os frutos. Sim. Você já colheu uma amizade? Já colheu uma amizade. Não só uma, mas estou nutrindo também outras. Isso está, tipo... Sim, é verdade. Bem bacana. E é aquilo. Também autoestima, autoconfiança. Eu sou uma pessoa, existo e posso interagir. Pode interagir. Você pode ser amado, você pode ser visto. Isso. Você não precisa da sua síndrome de impostor, porque você é uma pessoa incrível. Sim. Todos vão saber agora o quão incrível você é. Nossa. Então... Que incrível. Não, mas... Compreendo. Entendeu? E é isso. E eu acho que ano que vem, realmente, talvez até esse ano mesmo, você já sinta o resultado positivo do que você tem plantado. Porque são coisas muito boas que você tem feito. Eu não vi você fazendo nenhum mal até agora. É. E eu estou descobrindo vários traços que eu precisava mexer. Né? Então, tipo... Ah, profissionalmente. Opa, identifiquei coisas que eu preciso mexer. No relacionamento. Opa, muitas coisinhas ali que eu falo. Nossa, no relacionamento. Já estou. E o desenvolvimento pessoal também. Sim. Tipo, eu comigo mesmo. É uma coisa assim. Já identifiquei o que eu preciso mudar. E agora é aos pouquinhos mexendo nisso. Sim. Questão de motivação e tal. De fazer as coisas, né? Então... E é isso. É isso. Acabou. Para o primeiro podcast de uma hora e pouco. Nossa, mas foi incrível. É isso. É isso. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto